Hoje estou aqui no bairro Ayrton Senna, onde eu recebi uma demanda aqui do Cláudio, que é da Associação de Moradores, para iluminar um campo de futebol. Um campo de futebol, onde aqui centenas de crianças, adultos, brincam durante o dia, durante a noite. É o único local de lazer dessa comunidade. A gente vai levar essa demanda aí a Endur, para que seja feita essa iluminação e essa comunidade possa usufruir desse campo aqui todos os dias. Cláudio. É, eu, igual o senhor falou, já reivindiquei sobre isso aqui. Esse aqui é o único lugar de lazer que existe aqui no bairro. Não só atendendo só aqui, mas Porto Cristo, Renascer, todos os moradores podem usufruir desse campo. E precisam muito de iluminação, aqui de noite é muito escuro. E eu, tipo assim, só tenho que agradecer ao vereador. por esse apoio e pedir, infelicidamente, a Endur, que possa olhar para nós aqui no campo. Não é só para iluminação, mas vai trazer muito benefício para nós aqui do bairro. Que é a única área de lazer que a gente tem. Pessoal, obrigado. Continuo nos acompanhando através das redes sociais. Um abraço a todos. E aí E aí